Olá, boa noite! Casas destruídas pelo temporal do dia 31 são reconstruídas pela Prefeitura. Contagem regressiva, faltam 30 dias para o Carna Patos 2010. Essas são algumas das notícias que você acompanha agora no Jornal de Patos. Duas moradoras do bairro Vazia tiveram suas casas parcialmente destruídas pelo temporal que caiu em Patos de Minas na virada do ano. Em 2010, elas estão reconstruindo a vida com a ajuda da Prefeitura de Patos de Minas. Elizabeth mora na rua Adélio Maciel. No dia 31 de dezembro, sua casa foi invadida pela chuva e ela perdeu quase tudo. O que deu para sair, que conseguiu passar por porta e janela, passou tudo. Tem coisinha lá dentro do rio. Ficou intacto mesmo, foi minha televisão. A única coisa que ficou. O que não quebrou, tudo queimou. A dona de casa recebeu a ajuda da Prefeitura para reconstruir o que foi destruído pelo temporal. Agradeço a eles demais e a Deus. Agradeço a todo momento e a população. Tem muita gente boa, muita gente que está ajudando. Agradeço de coração, que Deus vai te ajudar muito todo mundo. Outra moradora que também sofreu com as chuvas foi Dora, que mora na rua Tobias Cândido. A força da água que invadiu a casa dela foi tanta que arrastou móveis, objetos pessoais e destruiu as paredes. A força da água foi acumulando lá, acho que foi tampando os bueiros, né? E derrubou o portão, virou ele para trás e entrou, derrubou a porta da sala. E nela derrubar essa porta da sala, acho que foi que derrubou a parede aqui, né? Porque a força é muito grande. Aí foi aquilo, molhou o sofá, quebrou meus guarda-roupa. Um estava aqui, porque ele já estava arrumando ali e ele estava aqui, né? Caiu, quebrou tudo, empenou tudo, molhou muita coisa, né? Desempregada, Dora também recebeu a ajuda da prefeitura. E o problema da falta de drenagem no local será resolvido em breve. Eu vejo como uma reforma que está fazendo na minha casa. Aliviada, nossa, só de a gente poder contar com qualquer ajuda, né? A gente sente mais aliviada, né? Nesta sexta, dia 15, termina o período de inscrições para o curso de educação das relações étnico-raciais, oferecido pelo polo da UAB de Patos de Minas. Se você ainda não se inscreveu, anote essas informações. São oferecidas 60 vagas, 30 para professores da rede pública e particular de ensino e 30 para o público em geral. Para se inscrever, é necessário entrar no site da UFU, imprimir a ficha de inscrição e providenciar os seguintes documentos. Currículo, duas fotos 3x4, xerox do RG e CPF, xerox do diploma de graduação e comprovante de docência. Toda a documentação deve ser entregue juntamente com a ficha de inscrição no polo da UAB Patos de Minas, até o dia 15 de janeiro. Faltam 30 dias para o Carnaval de Patos de Minas 2010. A festa, realizada pela Prefeitura em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais, acontece no Parque de Exposições e vai reunir 20 atrações. Veja como será a folia. O Carnaval começa dia 12 de fevereiro com shows da banda Araqueto e do Grupo Auê. Dia 13, sobem no palco do Praça Parque a cantora Fernanda Garcia e a dupla João Vítor e Rafael. Dia 14, a animação fica por conta de Terra Samba e do Grupo Suvaco de Cobra. Dia 15, é a vez da banda Via Circular e da dupla Francis e Fernando. Dia 16, terça-feira de Carnaval, os foliões se divertem com as bandas Esquema Novo e WA. O Carna Patos 2010 é voltado para todos os públicos. Por isso, o espaço onde acontece a folia será dividido em vários ambientes. Pista com entrada gratuita e áreas VIP, extra VIP e camarote. Mais informações no site do evento www.carnapatos.com.br O Jornal de Patos termina aqui. Boa noite e até quinta.